Minhas amigas, hoje é dia de provador, muitas novidades lá na Renner, trouxe looks assim pra vocês se inspirarem. Temos novidades, porém também temos algumas remarcações, porque agora é aquele momento onde começam, né, muitas remarcações na maioria das lojas. E eu tô muito animada, gente, eu acho que as remarcações desse ano vão ser incríveis, até porque os precinhos que eu achei hoje nas calças que vocês vão ver aqui, né, acho que foram duas calças que estão com uma remarcação assim, gente, muito boa, viu? Se não me engano, de mais ou menos uns 30%, 40%, mais ou menos isso. Então, minha amiga, aproveita, tá, eu deixei o link de tudo aqui na descrição do vídeo, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, tem os meus looks favoritos também no final do vídeo, que você vai ver quais são, e aí depois você me conta se os nossos gostos bateram. A loja que eu visitei foi a loja Renner do centro do Rio de Janeiro, uma loja nova que abriu na rua da Quitanda, é uma loja grande, tem bastante opção, e eu adorei conhecer a loja. Espero muito que vocês gostem também. Então, minha amiga, é isso, bora lá pros nossos looks no provador da Renner, com novidades, com remarcações, coisinhas assim do jeito que a gente gosta, sabe? E olha só, você que ainda não me acompanha no Instagram, eu tô esperando você por lá, tá bom? Fora que lá eu consigo responder vocês mais rápido, tá, gente? Então, assim, aqui no YouTube às vezes eu demoro um pouquinho, mas lá eu respondo sempre no mesmo dia. Então, minha amiga, é isso, né? Acho que foi todos os recadinhos dados, se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem, pode me chamar, pode ficar à vontade que eu tô aqui pra gente se ajudar, tá bom? Bora lá pros nossos looks no provador da Renner. Amiga, primeiro look, eu já comecei, assim, com um daqueles looks que eu experimentei e amei. Essa blusa, eu já tava de olho nela. Essa blusa não, camisa, né? Aí, eu ainda não tinha tido a oportunidade de experimentar, né? Mas eu queria muito e não deu outra, gente. Amei ela no cabide, amei no corpo. Pra quem curte camisa, assim, ela tá simplesmente perfeita pela cor, a modelagem. E aí, eu combinei ela com essa calça cropped, nesse tom bem escuro de jeans, que não é preto, tá, gente? É um azul marinho, assim, muito, muito escuro. Cara, ficou uma combinação perfeita, que eu usaria demais no meu dia-a-dia. Por mais que eu não trabalhe, né, assim, em escritório, eu precise de um look, assim, eu tenho realmente um estilo mais despojado. Mas ela tá linda, gente. Até pra usar com shortinho, sei lá, tô pensando em combinações na minha cabeça pra ela entrar, sabe, no meu guarda-roupa. Ela tá R$139,90, tanto a calça quanto a camisa, tá? E as duas vestiram muito bem, gente. A camisa é Blue Steel e a calça é da E-Collection, tá? Ela tem esse coraçãozinho bordado no bolso, que eu achei a coisa mais fofa, gente. E a camisa é de algodão, ela tem esse babado no ombro, que eu achei super fofo, gente. A modelagem dela tem o tamanho bom, apesar de ser Blue Steel, que ultimamente eu tenho reclamado que tem estado pequeno, mas não. Da camisa ficou realmente uma modelagem super padrão, como vocês podem ver aí também no comprimento. Ficou ótima, gente. As duas peças vestiram muito bem, as duas juntas, eu amei. Gente, seguinte, esse look aqui tá lindo, eu amei, assim. As duas peças estão maravilhosas, porém, já vou começar de início e releve meu sapato, tá? Porque, assim, na Renner, pelo menos a Renner que eu fui, quer dizer, nenhuma Renner que eu vou pode experimentar sapato, gente. No dia que eu for em uma que puder experimentar sapato, levar sapato pra cabine, eu vou ficar surpresa, tá? Obviamente, foi o que eu falei, o sapato não tá combinando. Mas, assim, coloca com saltinho, coloca com uma sandália aberta, que vai ficar show, porque essa calça é perfeita. Ela é Blue Steel, ela é pantalona de linho. A blusa é mais basiquinha, né, gente? Mas também é aquele basiquinho que você vai ter no armário e vai combinar com tudo. Principalmente agora pro inverno, ela tem a manga comprida, é canelada, se joga alguma coisa por cima, você tá quentinha, né? Algo mais quente, claro, dependendo da cidade que você mora, né? A blusa tá R$ 89,90 e eu experimentei a blusa no tamanho M, porque não tinha tamanho P nessa cor, tá? Ela tem também na cor preta, tem um coral. E tinha também, gente, se não me engano, verde, tá? Mas não é certeza. Vocês perceberam que essa calça tem esses detalhes coloridos no bolso e também ali no espaço, né, pra colocar o cinto, gente? Deu um toque super especial, né? E agora, amiga, surpresa, olha só. Conversei com a moça do provador e ela liberou uma sandália pra eu conseguir experimentar com essa calça. Ficou muito melhor, né, gente? Assim, um saltinho pequenininho deve ter ali uns 5 centímetros no máximo, mas já deu outra cara, né? Então, só pra vocês terem uma noção de quanto que fica linda. A calça, gente, tá R$ 159,90 e a blusa eu falei pra vocês, né? R$ 89,90. Amei! Mas aí a gente já pula pra esse outro look aqui. Com a mesma calça, gente, aí eu só mudei a blusa, né? Coloquei uma t-shirt com estampa de personagem, que também é uma opção, assim, que te deixa com um ar mais despojado, mas não te deixa desarrumada, sabe? Depende muito do intuito, né, que você tem pra aquele look. Esse, por exemplo, tá super a minha cara. Eu usaria muito no meu dia a dia. E o melhor de tudo, gente, é que a blusa tá remarcada. Ela tá R$ 49,90. Não lembro qual era o preço dela, mas geralmente essas t-shirts costumam custar R$ 59,90, por aí. Mas fala aí, ficou lindo, né, gente? Se vocês perceberem, a estampa da blusa, as cores da estampa, elas estão super em harmonia com o tom da calça e também com esses detalhes coloridos que a calça tem. Perfeito, gente. Ficou demais. E essa blusa, ela é um pouquinho mais curta, tá vendo? Só pra você, de repente, não comprar e achar que é um blusão, não é. Ela é mais curtinha, mas com peças de cintura alta, como essa calça, você consegue usar tranquilamente aí com ela por dentro. Primeiro vestido, né, gente, desse vídeo, porque vestido, gente, dificilmente falta nos meus vídeos, porque é uma peça que eu gosto muito. Esse daqui é de tule. Vocês estão vendo essa transparência, gente? Na barra, que coisa mais linda e que movimento que deu pra o vestido, né? Deixou a peça muito mais leve, muito mais fluida. Esse vestido, gente, ele tem a manguinha também transparente, né? Já que ele é de tule, o tule traz essa transparência, mas ele tem o forro, né? Vocês viram mais ou menos ali até a altura do joelho. E no busto, ele é de lastex também, super confortável, adorei. A estampa tá muito fofa, super romântica, né? Acho que é uma peça pra gente pensar em usar bastante agora no inverno. Com uma botinha de cano curto vai ficar linda, mas também que não te impede de usar no verão, por exemplo, porque é uma peça leve, né? Eu experimentei ele no tamanho P, gente. Eu achei que eu poderia ter pego o tamanho M, né? Depois que eu experimentei, obviamente, porque geralmente o meu tamanho é P, porque ali na manga tem um babado bem ali em cima do ombro que ele tava dobrando um pouquinho. Então acho que, de repente, o tamanho pode ter influenciado e o M teria ficado ali com o babado mais certinho. Mas só isso também, um pequeno toque. E o valor dele é R$199,90 e ele é da Collection. Aqui a gente tem mais uma calça remarcada, gente. Uma calça lindíssima, por sinal. E aí eu fiz essa combinação com essa blusa, com esse poá, assim, meio desconstruído, né? E ficou lindo demais, gente. Essa calça é uma calça que eu ainda nem tinha visto na Renner, pra ser sincera com vocês, tá? Mas ela me surpreendeu porque veste muito bem. Ela tem essa pala, assim, né, elástica, bem grandona. E acho que, né, dá uma apertadinha ali na barriga que me conforta. Eu gosto, sabe, gente? E ela tem a cintura bem alta também, né? Outro ponto super positivo que eu adoro. Esses bolsinhos frontais estão super estilosos também, né? Acho que também é outro toque que deu pra calça. E ela tem a barra ali apertadinha, né? Um estilinho jogger. Ela tá remarcada, gente, pra R$79,90. Olha só que maravilha esse precinho, gente. Ela é da Cortelli. E vocês sabem que Cortelli calça é mais ou menos R$139,90. Uma calça assim, né? Então, ela realmente tá com preço muito bom. A blusa não fica de fora, tá, gente? Ela é Cortelli também. E ela tá custando R$89,90. Não estava remarcada. Mas é uma graça. Eu gostei muito desses babados. É que ela vem aqui do ombro, com um detalhe, jogando os babadinhos assim, ó. Em todo o comprimento dela. Ficou muito linda a combinação do rosa com o preto e branco. É uma combinação que eu adoro. Esse look aqui é a repetição daquela calça. Mas assim, gente, uma proposta totalmente diferente, né? Da calça com a primeira camisa. Aqui a gente já tem uma blusa de tricô, de alcinha. Pra você usar no inverno, você joga um blazer, gente. Uma jaqueta e vai dar super certo. Mas a questão é, que blusa linda, amiga. Que perfeição. Eu fiquei simplesmente apaixonada pela modelagem. E também pela cor, que tá super diferente. Adorei esse azul, assim, mais vivo, sabe? Um tom bem diferente. Vamos ao valor dela, gente. R$79,90. Achei um valor razoável também. E ela tem de outras cores, né? Se não me engano, tem branca e preta também. Pelo menos foi o que eu vi, assim, mais ou menos na loja. Fora que vestiu muito bem, gente. Dá pra você usar ela por dentro. Por fora também, que ela fica naquele estilo mais justinha. Nosso último look, amiga. Infelizmente. Mas, assim, pra fechar com chave de ouro. Eu trouxe um vestido. Um vestido de viscose. Em poá, né? Com esse tom de verde que tá super bonito. Ele é um vestido, gente. Naquele estilo, assim, mais romântico, né? Ele tem a manguinha bufante. Decote V. É uma peça que, realmente, ela não tem muito detalhe. Não tem muita coisa. Mas é o básico moderno, né, gente? Então, assim, você tem toques ali de estilo e de tendência. Como a manga, esses babados que estão super em alta. E que dão um movimento muito interessante pra peça, né? A cor também é outra tendência. E eu gostei bastante dele, gente. Me surpreendeu, viu? Ele é da Marfino. Experimentei ele no tamanho P. E o valor dele, gente, é R$159,90. Também é super fechadinho. Dá pra você usar com tênis, com sandália, com uma botinha de cano curto, uma jaquetinha. Dá pra você misturar bastante os estilos e dar uma inovada, sabe? Eu gostei muito dele. E esse é o momento que eu falei no início do vídeo, gente. O momento que eu mostro pra vocês os looks favoritos, tá? Essa calça aqui, gente, eu gostei muito dela com a outra blusa também. Mas eu acho que pro meu estilo, com essa t-shirt, ela ficou mais assim de acordo, sabe? Mas os dois estão lindos. A calça, né? A grande estrela do look. E bom, temos também a camisa, né? Roxinha. Camisa uva, né? Podemos nomear assim a cor. Com a calça que ficou perfeita. A blusa azul de tricô, que também tá linda com a calça. E também a calça rosa, né? Com aquela blusa preta e branca, que também tá maravilhosa. Agora, amiga, é hora de você dizer nos comentários quais foram os looks que você mais gostou. Seus favoritos, tá? Diz aí e também não esquece de avaliar o vídeo, tá, gente? Que é super importante. Como falei no início do vídeo também, deixei todos os links na descrição, tá bom? E na descrição do vídeo tem, inclusive, outras informações como o meu Instagram pra você me seguir, amiga. E é isso, tá bom? Eu fico por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se cuidem, bom final de semana e a gente se vê domingo aqui no canal, tá bom? Que vai ter um tourzinho aí em alguma loja, surpresa pra vocês. Mas encontro vocês, é isso. Beijão grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.